Oi! Hoje eu vou dar-lhe um dito rápido para evoluir mais rapidamente na barra Xp. Quando você pega um peixe, você pode precisar de usar extra de moedas e extra Xp para isso. Então eu vou te ensinar como. Agora eu tenho o tanque completo. Eles são todos em cima. Primeiro, não podemos vender tudo, porque isto não oferece Xp. Então, se vende uma vez, uma vez, veja isto. Vende-se. Você agora recebe Xp para oferta. Você tem que vender-o em um ano. Veja isto. Este Black Drum dá 2143 Xp. Agora eu vou fazer isto. Eu vou vender o primeiro. Ok. Então, agora eu tenho criado um lugar no tanque. Eu vou adicionar um peixe para isto. Para alimentá-los todos. Para que eu possa crescer todos os outros peixes também. Porque quando eles são completamente comida, podem ser adicionados mais comida para eles. Então, agora eu tenho extra de moedas, porque se eu tenho mais valor para o peixe, vai ser mais valor para o tanque. Como vocês viram, dá mais XP. Então, depois que eu peço este peixe, eu vou adicionar-o no tanque. Ok. Eu tenho 19 peixes agora. Eu vou ter 20. Ok, eu vou adicionar-o no tanque. Ok. Então, agora vamos ver. O tanque está full. Olha. O ultimo, o que eu adiciono agora, está vazio. Ele não tem nada. Só veja isto. O Copera Sniper tem um valor de 2568 Coins. Nós vamos adicionar isto. E ele está full. Ele está full. Mas nós vamos adicionar o valor. Então, veja isto. Uma vez. Agora. Ele tem um. Agora. Vocês podem ver? Antes era 250. Agora é 260. E vai adicionar mais. Isto adicionou 20 vezes. Os 20 peixes. É um monte de valor. Agora é a segunda vez. Eu posso adicionar. Eu posso adicionar. Eu posso adicionar 5 vezes. E ele sempre aumentará. Vocês podem ver? É 27 agora. Agora. Mais. 28. É. Like. 100. Per. Mais. Mais. Agora. Não aumenta mais. Eu creio que não aumenta mais. Mas. então vamos lhe ensinar uma vez mais, se eles são todos ensinados, ok, com 3 vezes ensinado você vai crescer, isso multiplicando por 19 peixes é muito, são 300 pontos para cada você pode ganhar 6.000 ou mais xp por fazer isso, apenas fechando gap, mas agora nós poderíamos vender todos, mas não ganhamos xp em todo, nada xp foi zero, mas vender um por um, um por um, apenas fechando, vejam a bar, a bar está agora 38% black drum, para primeiro, sell fish, tau, sell them all, um por um, não esqueçam e você vai ver, a bar está crescendo, 39% agora agora este é um pouco mais, 40% então, se você vender os peixes, depois de ser o tanque, completamente full, completamente full, você tem que perceber isso, eles têm que ser full, se eles não são full, eles não dão xp se eles são full, eles dão xp bar, agora 42% ok, sem nenhum esforço, você não tem que pegar nenhum peixe, você ganha 4% da bar, isso é muito espero que vocês tenham divertido por jogar o jogo